Olá pessoal, Pathy aqui e hoje eu venho com uma dica super eficiente, prática. Como se livrar e prevenir os bolores e os mofos? Utilizando o método 100% natural e claro, os meus queridinhos que é os óleos essenciais. Vem comigo? Olha, aqui eu vou utilizar 200 ml de água, tá? Vou colocar 5 gotas de hortelã pimenta. 1, 2, 3, 4, 5. E ó, nós temos aqui o hortelã pimenta. Muitas pessoas perguntam, Pathy, mas por que usar o hortelã? A melaleuca em si não resolve? Também, se você quiser optar e utilizar a melaleuca, você pode. Porém, o que que acontece? A gente sabe que os bolores, os mofos, principalmente na área do quarto, né? Sala, enfim, algum cômodo que a gente destina pra descanso. Com ele vem alguns problemas aí respiratórios, Vem algumas coisas que vem atingir aí a parte respiratória. Então a hortelã pimenta, ela também dá um apoio aí pra limpeza do ambiente, limpeza do ar. E vai essa dica aí, anota aí. Ela é ótima para bichinhos, questão de aranhinhas, formiguinhas. A hortelã pimenta, ela ajuda também a repelir. Então, os dois sendo utilizados junto aí, dá um potencial e o outro em questão de limpeza e purificação do ar. Temos aí o poder da melaleuca, né? Ela é utilizada aí pelos aborígenes na Austrália, é conhecida aí como erva do chá, né? Era utilizada por limpeza da pele, por questão mesmo de cicatrização, né? Se você ver um vídeo aí que nós temos da melaleuca também no próprio YouTube, vai explanar mais sobre ela. Mas ela é um potente óleo essencial que ajuda no combate aí de fungos, tá? E também ajuda aí também na limpeza do ar. Então a gente vai colocar 15 gotos da melaleuca. 16, também não tem problema. Agitamos bem, e agora eu vou convidar vocês, pra vocês irem comigo no meu quarto, é onde nós temos mais, mais dificuldade, assim, em questão de mofo e bolor. Uma, que fica na frente do banheiro. Duas, que nesse envergo que teve aí, a gente toma banho mesmo, abrindo a janela, se concentrava tudo no canto. E horrível. E outra, né, onde a gente fica, dorme, a questão da respiração em si. Enfim, é o ambiente da casa que está sendo mais prejudicado aí com o excesso de umidade fora até o próprio banheiro mesmo. Então, vou convidar vocês, pra vocês estarem comigo, pra ver como que eu faço. Olá, pessoal. Aqui, ó. Estamos aqui, ó. Vou brincar muitinho. Ó, aqui é a minha maior dificuldade, ó. Vocês acumulam aqui, descem pra cá, ó. Elas se espalham, às vezes elas vão. Espir na cantoneira aqui, ó. E pra gente que limpa a casa, né? É por mais que você limpe, deixa a casa arrumadinha. Você olha as paredes assim, parece que não tá certo, né? Parece que não foi limpo. Ainda mais que a gente tem criança em casa, pessoas com problemas respiratórios. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ó. Não liga se escorrer, tá? Eu coloco um paninho, por quê? Porque dependendo da casa ou piso, não pode ter umidade, né? Aqui o meu, ele é assim. Então, tem que ter esse paninho. Só que na receita, ele fala que você pode aplicar e deixar. Eu já aplico, ó. Eu já vou limpando, ó. Tá? Ó. E olha que assim, é por mais que você compra aquela tinta que é anti-mofo, anti-umidade, gente, não dá. Aqui onde eu moro, é bem úmido. Nós temos ali embaixo um riozinho. Eu acho que colabora também bastante. Ó, mas olha aqui, ó. É um serviço aí de formiguinha. Mas você e os olhos essenciais. Ó, o meu borrifador, ele tá meio... Em dificuldade. Mas olha, dá... Dá pra ir limpando, ó. Tá? Enchinho. Não tá aí. Mas enfim. É desse jeito que eu consigo prevenção do mofo dentro do quarto. Que eu consigo fazer a limpeza, tá? Você pode fazer isso quando você vê que é necessário. Porque existem lugares bem mais úmidos, né? Então, quando for necessário, você pode fazer isso. E uma dica, tá? É que o meu eu não tenho. Mas pegue esse aqui de vidro. O de vidro é melhor. Não tem perigo do óleo reagir com plástico. Se for um plástico, um plástico tipo 2, tá? Que é exclusivo pra óleo essencial. Existe se você procurar na internet. Tá bom, meu? Então, pessoal. É dessa forma que eu consigo administrar os mofinhos em casa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Clica no sininho. Também compartilha aí pras suas amigas e amigos. Que tem essa dificuldade de lidar com os mofos. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.